Muito boa tarde a todas e a todos, o dia vai longo de reflexões ricas e eu agradeço imenso também a vossa presença e agradeço imenso a disponibilidade dos meus colegas de mesa para apresentar um conjunto de reflexões em torno desta última sessão temática que decidimos dedicar ao tema das discriminações, desigualdades e violências na ordem do trabalho. Portanto, são problemas persistentes, velhos, antigos, que perduram, não obstante, um conjunto de inovações legislativas e de ferramentas que têm vindo a ser criadas no sentido de erradicar estas formas de desigualdades e especificamente as desigualdades entre mulheres e homens no mercado de trabalho, que na verdade pouco tem sido transversalizada nas políticas laborais, econômicas, fiscais, mas também, eu diria, na própria investigação científica e por isso me cobra tudo por estar hoje aqui nesta mesa com pessoas que têm, através do seu trabalho, contribuído para aquilo que é o nosso capital e acervo de estudos e de reflexões fundadas sobre a questão das questões particulares de formas de desigualdade que impedem sobre as mulheres no mercado de trabalho e aproveitar também aqui para lembrar a feliz coincidência e sublinhar a importância da atribuição recente do Nobel, do Prémio Nobel da Economia a uma economista feminista, Cláudia Golding, que se dedicou em termos do seu trabalho e dos seus contributos analíticos à compreensão das causas que marcam e que determinam estas desigualdades que impendem sobre as mulheres, as desigualdades no mercado de trabalho. Eu não me vou alongar neste meu papel de moderadora, evidentemente, e vou passar a apresentar as pessoas que integram este painel. Na minha esquerda tenho a professora Virginia Ferreira, que é doutorada em Sociologia pela Universidade de Coimbra, é professora associada aposentada desta faculdade, investigadora do Centro de Estudos Sociais e tem estudado o modo como as relações sociais de género se expressam em vários fenómenos, processos e estruturas sociais, tendo em conta, nomeadamente, a feminização das profissões, as transformações dos padrões de segregação sexual do emprego e a evolução das políticas públicas de promoção da igualdade de mulheres e homens. É também membro fundadora da Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres e integra, desde 2004, o Expert Group on Gender and Employment da Comissão Europeia e, desde 2010, o Grupo Técnico-Científico do Conselho Consultivo da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. Também dirige a revista científica Execo, revista da APM, com indexação na Scopus e na Cielo. Este é um aspecto muito relevante também para esta área de produção científica e tem obra publicada através de artigos e ensaios em revistas e em coletâneas nacionais e internacionais. e coordena, atualmente, o projeto Engender, integração dos estudos de género nos currícula e práticas pedagógicas no ensino superior em Portugal. À minha direita, Sara Falkandrezaca, que é professora do Instituto Superior de Economia e de Gestão da Universidade de Lisboa, é investigadora do Consórcio de Ciências Sociais e Gestão e, atualmente, também sua coordenadora. Sara Falkandrezaca é investigadora e atual presidente do Sócios, Centro de Investigação e Sociologia Económica e das Organizações. As temáticas que a Sara tem tratado são, fundamentalmente, sobre género, trabalho e organizações. Coordenou recentemente os projetos Women on Board, os benefícios sociais e económicos da igualdade salarial entre mulheres e homens e também um outro projeto, as assimetrias de género no acesso à carreira diplomática. É doutorada em Sociologia Económica e das Organizações. Foi presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género em 2010, assumindo, por inerência, a representação de Portugal no grupo de alto nível em mainstream de género da União Europeia e no Conselho de Administração do European Institute for Gender Equality. É colaboradora regular do Centro Internacional de Formação da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, e tem coordenado e realizado um conjunto de trabalhos significativos de auditorias de género em diversas organizações e colaborado como perito em igualdade de género com agências nacionais, europeias e internacionais. E uma última nota é membro da EPIC, Equal Pay International Coalition, sendo também, atualmente, vice-presidente do Conselho Económico e Social. E também Bruno Freitas. É licenciado em Psicologia, membro do Gabinete de Estudos da Federação dos Sindicatos de Trabalhadores, Têxteis, Lanifícios, Vestuário, Calçado e Péles de Portugal, FEZET, desde 2002, no qual tem participado no desenvolvimento de projetos financiados por programas nacionais e comunitários que têm metido como objetivo a orientação, formação e reintegração de trabalhadores ativos em situação de desemprego. Ao nível europeu tem participado no desenvolvimento de projetos de promoção do diálogo social, da igualdade de género, da conciliação da vida familiar e do trabalho digno com as organizações congéneres europeias e também com o apoio da Federação Sindical Europeia Industrial e também com a Direção-Geral do Emprego, dos Assuntos Sociais e da Inclusão da Comissão Europeia. E participa também no desenvolvimento dos trabalhos de investigação, e foi esse título que foi convidado, nos trabalhos de investigação, como dizia, desenvolvidos pela FEZET ao nível setorial e de apoio à negociação coletiva setorial, nomeadamente e mais recentemente, de aplicação de uma metodologia de avaliação dos postos de trabalho sem enviesamento de género, realizado em parceria, e isto é extremamente importante também, em parceria com as associações patronais setoriais dos setores do Têxtil, que foi um dos primeiros estudos produzidos do calçado e de lanifícios vestuário e cortumes, permitiram identificar, em alguns casos, corrigir, como foi o caso do acordo no setor do calçado, corrigir situações de discriminação de que as mulheres trabalhadoras eram alvo e, concomitantemente, valorizar as categorias de predominância feminina, normalmente associadas aos números mais baixos das velhas salariais. E acrescento aqui que este trabalho da FEZET abriu portas para a nossa Lei 60 de 2018, Lei de Igualdade Reuneratória, porque esta experiência concreta foi absolutamente decisiva na elaboração desta política pública. E, sem mais demoras, passava, então, a palavra, a Sara Roma Casaca, que nos irá falar das questões da desigualdade remuneratória das suas causas e nos lançará aqui, certamente, um conjunto de desafios. Muito boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, queria felicitar, obviamente, a FEUC pelos seus 50 anos de existência e pela instituição de ensino superior de referência que é. Não é eu sou socióloga, não é a minha casa de formação, mas sinto-me sempre em casa, quando aqui venho. Felicitar, obviamente, o SES, pela iniciativa e a comissão organizadora, e aqui na pessoa do nosso colega Hermes Costa, pelo convite, o simpático convite que endereçou. Agradecer-lhe, portanto, o convite, cumprimentar a assistência. É muito bom ver na assistência tantos rostos de estudantes, há pouco mais alguns, não é? Mas ainda assim, eu devo confessar que, pensei bem, este colóquio internacional tem lugar no início do ano letivo, e, portanto, esperava, efetivamente, encontrar-vos e devo admitir que, sem desprimor e desconsideração pelos colegas docentes e da investigação aqui presentes, que preparei esta apresentação a pensar muito em vós, embora tenha presente que estes temas, se há instituição de ensino superior onde estão, onde são contemplados, onde estão presentes, é exatamente aqui, é certamente o lugar, o lugar certo para encontrar essa, essa, a presença destes temas nos currículos. Embora não esteja a fazer, a professora Brinha R. Ferreira, que está a fazer o estudo sobre, sobre essas matérias, mas eu sei que sim. Bom, a dizer que é um enorme prazer integrar este painel, e eu escolhi, para tema da minha apresentação inicial, o diferencial remuneratório entre homens e mulheres, a mão invisível, 40 anos depois. E aqui, a referência à mão invisível é também uma forma de prestar homenagem a uma obra que foi exatamente publicada em 1983, mas sobretudo homenagear a autora, a professora Manuela Silva, quando em 1983, como dizia, escreveu exatamente, portanto, este livro, sobre o emprego das mulheres em Portugal, a mão invisível na discriminação sexual do emprego. Nesta altura, muito pouco se escrevia e investigava sobre discriminação sexual do emprego, é uma das pioneiras, outras está exatamente aqui na mesa, a professora Manuela Silva, na área da economia, e nesta obra enfatizava exatamente as insuficiências dos instrumentos teóricos e metodológicos da economia neoclássica na explicação das causas da discriminação sexual do emprego. Portanto, deixava invisíveis causas muito importantes dessa discriminação sexual. E, embora não tenha propriamente teorizado sobre o género em si, aquilo que nós podemos interpretar da sua obra e depois desenvolver, é que esta mão invisível tem também a ver, obviamente, com a marca do género, a influência do género, naquilo que é o comportamento e as decisões dos atores, portanto, numa crítica também às teses em torno da racionalidade absoluta do comportamento destes. E, portanto, a questão é esta mão invisível, não é? 40 anos depois. Portanto, a mão invisível aqui, fazendo um aponte com o peso da normatividade social, não é? Em torno dos papéis sociais das mulheres e dos homens, os estereótipos, as representações sociais sobre o que é ser homem e o que é ser mulher, os atributos e as características das mulheres e dos homens e o valor diferencial que é atribuído às características das mulheres e dos homens numa sociedade em que o lugar é de dominação masculina. Ora, há pouco a professora Rosa Monteiro falava exatamente, eu tinha escolhido o tema desta minha intervenção antes na atribuição do Nobel, mas exatamente também, Cláudia Golden diz exatamente que, embora tenha sido formada na esteira da economia neoclássica, dos principais argumentos da economia neoclássica, a verdade é que é muito importante atender à normatividade social em vários contextos socio-históricos e na análise do diferencial remuneratório. E diz ela que é, obviamente, fundamental estudar os processos de transformação produtiva e tecnológica e as diferentes configurações institucionais e o sistema de relações laborais, mas a normatividade social, portanto, era algo que ela sentia falta na sua formação de origem e que, portanto, sentiu necessidade de incorporar. Para início de conversa, eu proponho desenvolver estes tópicos. Em primeiro lugar, antes de falar propriamente do diferencial remuneratório, deixar aqui alguns apontamentos ou recordar algumas especificidades relativas à participação laboral das mulheres e dos homens. Aqui, numa tentativa, a minha abordagem, o professor José Reis dizia esta manhã, falava da sua abordagem estruturalista, a minha também, aqui será. E, portanto, este enquadramento sobre a participação laboral das mulheres e dos homens enquanto enquadramento e para sublinhar o facto de não é por déficit de capital humano, no caso das mulheres, que nós conseguimos explicar o diferencial remuneratório. Depois, um segundo tópico é qual é, afinal, a expressão do diferencial remuneratório entre homens e mulheres. Eu, às vezes, coloco no papel exatamente de um ódio uma estudante que se interessa por este tema, que faz uma primeira pesquisa na internet e eu devo confessar que devo ficar muito confuso e confuso com esta, qual é, afinal, a expressão do diferencial em Portugal. Não sei se para estes 15 minutos iniciais, mas, certamente, acho que era fundamental e, certamente, lá chegaremos à abordagem do enquadramento normativo em Portugal neste momento, o papel das políticas públicas e dos atores estratégicos. Já aqui falámos hoje de conservação social, de terceiros sociais, do papel do Estado, na eliminação das mesmas. Portanto, há alguns apontamentos sobre a participação laboral das mulheres e dos homens, só para, exatamente, recordar uma tendência que aqui se vem acentuando, já temos aqui os últimos dados de 2022 e, portanto, neste indicador, Portugal não é um país periférico no contexto de 2021. Portanto, a taxa de emprego das mulheres em Portugal está bastante acima da média da União Europeia, como podem ver e, portanto, isto que é reiterado em vários estudos e há muito tempo numa tendência que se vai consolidando, que a taxa de emprego das mulheres está mais próxima, portanto, dos países nórbicos da Europa do que dos países da Europa do Sul. Outro dado, que vale sempre a pena recordar, tem exatamente a ver com esta atenuação, portanto, trago aqui um horizonte temporal de 22 anos, em que o diferencial entre a taxa de emprego dos homens em Portugal e a taxa de emprego das mulheres nunca foi tão baixa, portanto, neste momento é de 4,6 pontos percentuais e, portanto, claramente, temos aqui taxas de emprego que se aproximam muito, então, se eu for analisar a taxa de emprego das mulheres e dos homens com um nível de escolaridade, com uma escolaridade de nível superior, é praticamente idêntica, é à volta dos 87,2%, 87,3%. Outro dado muito importante nestas reflexões sobre o efeito do capital humano é que é muito comum o argumento de que o diferencial remuneratório das mulheres é explicado por percursos laborais mais, menos, menos lineares, menos contínuos, e com o facto, aliás, é um dos argumentos da laureada, com o facto de a maternidade, portanto, acarretar, em muitos casos, uma contração da taxa de emprego, no caso das mulheres, ou de atenuar a sua participação laboral, ou de levar a uma maior opção, entre aspas, não quero entrar exatamente no discurso neoliberal, não é? O objetivo é exatamente o contrariado, que é uma opção para as mulheres, mas o facto de ver essa opção, aqui em atras, mas pelo trabalho a tempo parcial, é assim. Ora, o que nós temos aqui é que, de facto, em 21 países da União Europeia, como podem ver, a taxa de emprego das mulheres declina com a maternidade, não é? Portanto, há de facto esse padrão. Em alguns casos, essa desvinculação é bastante expressiva, como também podem ver, e só há seis países onde a taxa de emprego das mulheres que são mães é superior à taxa de emprego das mulheres que não são mães, e um desses países é exatamente Portugal. Ora, o que acontece é que, que eu não trouxesse essa figura, mas podem confiar em mim, a taxa de emprego dos homens em todos os países aumenta, aumenta com a paternidade. O que nós temos neste gráfico é a taxa de emprego dos homens e a taxa de emprego das mulheres, quando são mães e quando são pais, e de facto, como podem ver, a diferença é considerável, desde logo, na União Europeia, mais nos países do que nos outros, Portugal tem a menor diferença da União Europeia. Portanto, ou seja, há um padrão de continuidade das mulheres em Portugal no mercado de trabalho e uma aproximação relativamente ao comportamento laboral dos homens, que também são pais. Outro indicador que é comumente analisado quando tratamos exatamente estas questões, têm a ver com o facto de, em Portugal, como se sabe, a expressão do trabalho a tempo parcial é bastante baixa, ao contrário, portanto, do que acontece em outros países, e aquilo que é, embora na União Europeia haja efetivamente países onde essa expressão é muito elevada no caso das mulheres, aquilo que esta figura aqui procura ilustrar, em Portugal, portanto, se estivéssemos a ler ao contrário, 90% das mulheres estão empregadas a tempo inteiro. No entanto, se olharmos para a coorte dos 25 aos 49 anos, e olharmos para mulheres que estão a trabalhar a tempo parcial quando são mães de crianças menores, portanto, vemos que se reforça a percentagem de mulheres nessa situação na União Europeia, mas em Portugal diminui. Portanto, o valor é ainda menor do que o que tínhamos analisado anteriormente. Portanto, eu penso estar a ser clara relativamente ao argumento que quero exatamente aqui enfatizar. É uma modalidade absolutamente, portanto, feminizada, como também aqui podem ver. Portanto, é este o panorama, portanto, claramente, mais mulheres, e quando vamos analisar os motivos, tem sobretudo a ver, no caso da União Europeia em geral, com a necessidade de prestada, portanto, de cuidar, ou das suas crianças ou de pessoas com necessidades nesse domínio. Portanto, este é, efetivamente, o enquadramento em que aquilo que nós concluímos há vários anos é que as mulheres, portanto, temos este padrão de consolidação do emprego, de uma taxa de emprego relativamente elevada, um comportamento laboral contínuo, e sobretudo a tempo inteiro. Qual é, então, a expressão do diferencial remuneratório em Portugal? E aqui vou recorrer a uma metáfora que é há, de facto, uma cacofonia em torno das estatísticas e dos números para a qual eu contribuo, mas com a esperança de vencer todo esse ruído e que nos encontremos há alguns para ajustar, para conversar sobre qual é a melhor fonte, como melhorar as fontes de informação estatística, as fórmulas de cálculo e por exemplo. Bom, a fórmula mais comum é aquela que nos permite obter um valor não ajustado, em que basicamente, portanto, o que nós temos é a diferença entre as remunerações médias dos homens e das mulheres. Aqui, se nós reunirmos os dados do Eurostat, esse valor é de 11,9%, não ajustado. No entanto, este valor é calculado a partir dos dados do Inquérito à Estrutura dos Salários, onde, portanto, ficam de fora todas as empresas com menos de 10 pessoas ao serviço e, portanto, concluímos claramente que, apesar de ser o único indicador que nos permite comparar a situação de Portugal com os outros países da União Europeia, não é representativo do tecido empresarial português e deixa de fora, portanto, cerca de 42% do emprego em Portugal. Um dos resultados bastante positivos da Lei 60 de 2018 foi ter determinado que o Gabinete de Produção de Estatísticas do Ministério do Trabalho da Solidariedade e da Segurança Social deveria produzir todos os anos, a partir, portanto, do ano seguinte, 2019. O barómetro sobre as diferenças salariais entre mulheres e homens e, portanto, isso efetivamente aconteceu. E se consultarmos o barómetro... Só dizer que o valor do diferencial remuneratório é calculado a partir dos dados dos quadros de pessoal, não tenho aqui de dizer quais são as vantagens e as limitações, mas uma das principais vantagens tem a ver com o facto de nos permitir aproximarmos do conceito de remuneração que não se restringe só à retribuição base, mas a todas as prestações regulares e periódicas. E, portanto, o que nós temos ali é a possibilidade de calcular o diferencial não só para a remuneração base, mas também para o ganho. E, portanto, se nós formos aos dados do GEP e ao barómetro em particular, nós temos um diferencial remuneratório na retribuição de base de 13,1 e, no caso dos ganhos, de 15,9. No entanto, sendo esta a estatística oficial, trata a diferença remuneratória do ponto de vista mensal e, para contornar a questão de haver pessoas em regime de tempo de trabalho a tempo completo e a tempo parcial, analisa apenas os trabalhadores e as trabalhadoras a tempo completo. Portanto, o que, obviamente, parece que seria interessante ter todas e todos os trabalhadores presentes, contemplados, refletidos nesta estatística. A OIT recomenda que seja calculado o diferencial ponderado por fatores, porque é uma fórmula que, ou é um método, neste caso, que não envolve cálculos estatísticos muito sofisticados e, portanto, os vários países teriam condições de proceder ao cálculo deste diferencial, em que o que se faz é constituir grupos homogêneos de mulheres e de homens em função de determinados atributos, calcula-se o diferencial não ajustado por cada grupo homogêneo e depois uma ponderação em função da representação de mulheres e de homens em cada grupo. é exatamente o diferencial ponderado por fatores que o GEP também está a calcular. No entanto, há também algum ruído porque chama a esse diferencial ponderado por fatores um diferencial ajustado. Nesse caso, temos na base um diferencial de 9,3 e um diferencial de 12, quando os fatores contemplados são o setor de atividade, profissão, qualificação, habilitação e atividade. Bom, o diferencial ajustado distingue-se deste porque o que se faz é analisar exatamente os microdados e procurar exporgar o efeito de diferenças objetivas entre mulheres e homens, como seja a idade, a escolaridade e a atividade. Eu aqui vou passar. Quais são os atributos das mulheres e dos homens? Atributos muito objetivos, características muito objetivas. Nível de escolaridade, idade e atividade nesta base de idade em 2021. Nos quadros de pessoal, temos as mulheres mais escolarizadas do que os homens. Do ponto de vista da idade, a idade média é muito semelhante e a atividade é ligeiramente superior. Portanto, do ponto de vista dos atributos aqui do capital que me aproximam daquilo que nós podemos aferir enquanto capital humano, de experiência, habilitações, etc., nós podemos ver que a situação está neste momento a favor até das mulheres. E quando então calculamos o diferencial ajustado, isto fez a minha equipa com o apoio de colegas da área da etnometria, inicialmente num projeto e agora sem ter sido a entidade operadora, mas agora aqui continuando com os dados mais recentes, nós verificámos que quando ajustamos e expurgamos o efeito da idade, da escolaridade e da atividade, o diferencial para todas e para todos os trabalhadores é de 19%. Portanto, para nós, e se não nos convencerem do contrário, este é o valor que mais se aproxima do diferencial com as limitações que terá do diferencial remuneratório em Portugal. Só vou o mesmo agora terminar. Há algo complementar que é muito importante e que também é habitual fazer-se nestes cálculos, que é de compor entre uma parcela explicada e não explicada e o que nós fizemos foi mobilizar características individuais dos indivíduos, que já fizemos, mas também associadas à substituição laboral e ao local de trabalho e o que nós concluímos para os últimos valores é que conseguimos explicar 27% do diferencial remuneratório quando mobilizamos todas estas variáveis. É claro que este método de composição também tem as suas limitações, só mesmo para terminar, mas é óbvio que mesmo que conseguíssemos trazer mais variáveis e aumentar aqui a complementa explicada, é tão expressiva a não explicada que certamente nos convoca para a necessidade de termos presente esta questão da mão invisível. A questão não é só, obviamente, procurar aferir um valor, um salário para trabalho igual, mas também salário de valor igual. E aí, claramente, temos que garantir que não há contaminações em função do género e a depreciação estrutural do trabalho das mulheres não está refletida nessa determinação salarial. Teria muito mais para dizer, mas não fica para mais tarde talvez. Obrigada. Obrigada. Gostaria de cumprimentar todos e todas que estão aqui nesta plateia. Gostaria também de cumprimentar as minhas colegas de painel e, obviamente, agradecer o convite da comissão organizadora deste coloque em nome do professor Hermes Costa a possibilidade de trazermos aqui o trabalho que a Fazenda tem vindo a desenvolver ao longo destes anos em matéria de igualdade de género. Este é um desafio muito ambicioso, tentar transmitir aqui todo o trabalho que foi desenvolvido na aplicação desta metodologia desenvolvida pelo OIT e fazê-lo em 15 minutos apenas. Por isso, a minha apresentação vai ser muito transversal, vai ser muito... Vou tentar aquilo que foram as conclusões principais do trabalho que foi realizado, porque é um trabalho muito denso, obviamente, de avaliação do conteúdo funcional das profissões que estão associadas aos nossos setores e aqui exigiria muito mais do que 15 minutos. Mas antes de avançar, queria só apenas contextualizar e apresentar aqui a organização no qual estou aqui a representar. A Fazenda foi constituída em 1976 e a representar a nível nacional os setores textil, lanifícios, gestuário, calçado e peles e a indústria de tratamento das peles. A sua intervenção assentou e assenta numa pluralidade de opiniões sindicais onde cabem todos e todos os trabalhadores das diferentes correntes políticas e religiosas. Entrevivemos em setores que na sua composição demográfica e de género, as mulheres são a maioria, como vão perceber a seguir, e ao nível da nossa estrutura de dirigentes temos feito esse trabalho de integrar o máximo possível as mulheres na organização e não só na organização da atividade sindical, mas também, obviamente, aqui nos órgãos dirigentes e de coordenação dos sindicatos e da FESET, onde elas hoje são a maioria. O tema da discriminação das mulheres trabalhadoras nos nossos setores esteve e está sempre presente nas atividades anuais da FESET e procurando reduzir os efeitos no FAS sobre as mulheres trabalhadoras. Na negociação coletiva setorial anual, a FESET subscreve oito contratos coletivos de trabalho ao nível nacional para os diferentes setores de atividade e sub-setores. E constatamos muita dificuldade na negociação e por parte das nossas comissões de negociação coletiva no debate com as associações patronais como introduzir este tema e fazer avanços na redução destas discriminações que se teimam em persistir nos nossos setores. Como é de vosso conhecimento, a maior parte dos produtos que são produzidos no nosso setor são para exportação, pelo que sofrem do mercado global e da concorrência deslegal que são produzidos em outros países e produzidos por trabalhadores e trabalhadoras, nomeadamente, e em alguns casos de alguns países, por crianças, inclusive, de países asiáticos e de Norte-África. Por este motivo, a FESET decidiu incluir a nível europeu nas parcerias com as organizações sindicais do tema da igualdade de género e não discriminação como um tema obrigatório em todos os trabalhos que desenvolvem. Uma breve apresentação, então, dos nossos setores. Isto são dados de 2020, que foram retirados nos quadros de pessoal que as empresas submetem. Os nossos setores da indústria, desde o Lestuário, Calçado e Cortumas, representam hoje aproximadamente 6.800 empresas. 89% destas empresas são micro e pequenas empresas, ou seja, são empresas que têm, no máximo, 49 trabalhadores. Representamos 152 mil trabalhadores e trabalhadoras, 105% dos quais têm idade igual ou superior a 40 anos, por isso estamos aqui perante os setores que, tendencialmente, estão a ficar emprecidos. 56% dos trabalhadores são profissionais qualificados, 68% são mulheres e 74% possuem apenas o nono ano de escolaridade. 74%. Ao nível da remuneração média mensal, a remuneração média para a nossa indústria, se analisarmos as remunerações base, são 179 euros e, se tivermos em conta, o mensal ganho, estamos a falar de 912,63 euros. Quando analisamos a diferença salarial, verificamos que, se termos em conta, apenas a remuneração média mensal base, a diferença salarial nas nossas indústrias representa 19%, se tivermos em consideração o ganho, esta diferença aumenta para os 23%. Aqui também achei que era importante incluirmos e perceber as diferenças salariais por setor de atividade. E aqui, nesta primeira avaliação, temos logo uma informação curiosa, porque conseguimos já diferenciar, nesta primeira avaliação, os setores que, apesar de terem, hoje, uma elevada porcentagem de trabalho feminino, são de predominância masculina, que é o caso dos setores dos cortumes e da indústria têxtil, e aqueles que são, realmente, predominantemente femininos, que é o caso do vestuário e calçado. Ao vermos aqui as remunerações, reparamos que, os que têm a predominância masculina, oferem remunerações superiores, que é o caso dos cortumes e da têxtil, àqueles que são de predominância feminina. Ou seja, significa que há aqui uma clara desvalorização de setores que são, na sua maioria, operados por mulheres. E, como podem ver, aqui a técnica de cooperação, na última linha, temos aqui a referência ao salário mínimo, são setores que estão muito próximos do salário mínimo nacional. Se analisarmos também a diferença salarial por setor de atividade, verificamos que também é nos setores de predominância feminina em que esta diferença salarial é mais elevada. Verificamos que aqui a diferença salarial no vestuário é de 29%, tendo em conta a remuneração base e 30% o ganho. No setor de calçado é 20% nas duas situações. Se analisarmos os setores com maior predominância masculina, temos aqui o setor de atividade, com 9% na base e 14% no ganho e, no caso dos cortumos, 13% na base e 16% no ganho. Antes de avançar para o trabalho relativamente à avaliação de funções, achei que era interessante ir buscar este trabalho que foi feito em 1988 pela FESET. não foi feito por nenhum dos membros atuais do gabinete, nesta altura só tinha 8 anos, não fazia parte desta equipa, mas é engraçado ver os resultados que já nesta altura este estudo realçou. Neste caso, verificamos que a maioria das trabalhadoras entrevistadas referia que se levantavam entre as 5h30 e as 6h30 para atender e aqui passa a expressão que foi transmitida pelos trabalhadores, atender ao marido, aos filhos, preparar a refeição do meio-dia para levar para o trabalho e deixar os filhos na creche, na AMA ou na escola. Naquele horário a seguir ao trabalho em que chegavam a casa e até a hora de se ir a deitar esse tempo era gasto a limpar a casa, a lavar, ia passar a ferro, a preparar a refeição da noite, cuidar, eu acho que é desta expressão, cuidar do marido, da mesma forma que tínhamos de manhã, atender ao marido, aqui também cuidar do marido e dos filhos. Maioritariamente 97% destas trabalhadoras referem que não têm ajuda no trabalho doméstico, na relação ao trabalho doméstico e depois, entretanto, há aqui algumas situações que se referem a algumas queixas relativamente ao trabalho, a pressão patronal que são sujeitos, os ritmos de trabalho e o esforço físico durante o trabalho. Cinco até quase metade, ou mais metade das trabalhadoras referiu que estava uma situação de esgotamento e saturação, referem também, inclusive, que só exercem esta atividade por uma questão de subsistência, ou seja, faça a ausência de outras oportunidades de emprego no local onde moro, optaram por trabalhar nesta indústria e avançando aqui um bocado porque o tempo vai contando, eu gostaria também de realçar aqui uma outra questão que é, quando as trabalhadoras forem queridas, que consequências é que sentiram no exercício da sua atividade sindical? 42% refere que na sequência da atividade sindical for algo de ameaças e castigos, 28% algo de discriminação e depois há aqui um grupo de 22,85% que fala de repressão familiar e conjugal, ou seja, temos aqui os aspectos culturais também, a pressionar, mesmo no âmbito familiar, a pressionar a mulher para realmente regressar aquilo que é o seu papel familiar e não de perder tempo com estas questões da atividade sindical. Já também nesta altura, 28% das trabalhadoras identificavam que sofriam situações de desigualdade relativamente aos homens no acesso a certas categorias e a carga de desfia e no salário. Ou seja, perante isto, como é que a negociação coletiva pode inverter esta situação? Obviamente que as comissões de negociação coletiva têm uma grande dificuldade, estamos perante uma situação de grande dificuldade em chegar a um consenso de como é que poderíamos inverter esta situação, porque, de um lado, temos a organização sindical que apresenta os dados trabalhados por si, a associação patronal apresentava outros dados e era difícil chegar a um consenso. Entretanto, com o apoio desta metodologia que a OIT desenvolveu, conseguiu-se chegar a um consenso entre as associações patronais e as organizações sindicais de fazer a avaliação do conteúdo funcional destas categorias e avaliar no concreto a situação de que as mulheres estavam a ser algo. Esta metodologia foi consensual e isto, de certa forma, iria envolver as duas partes, as associações sindicais e patronais e, obviamente, também ia responsabilizar ambas as partes pela mudança nestes setores. Em 2009, realizamos o primeiro trabalho de aplicação da metodologia em parceria com a ATP para o setor têxtil e do vestuário e, obviamente, face àquilo que já foi aqui apresentado, o estudo apresentou como resultado que a remuneração no caso do setor têxtil era maior para os homens, mas, no caso do vestuário em que é de predominância feminina, aqui também os homens ganhavam mais que as mulheres. Verificámos que esta desigualdade não se aplicava apenas ao nível setorial, mas também no desempenho, ou seja, quando comparávamos homens e mulheres que desempenhavam as mesmas funções, ou seja, quando desempenhavam as mesmas funções, também verificávamos que havia desigualdade salarial. Isto levou-nos também a verificar que há uma desigualdade salarial evidente nestas categorias com uma desigualização predominante sempre das categorias de predominância feminina que eram posicionadas sempre nos níveis inferiores da grelha salarial. Para os resultados do estudo era necessário que no âmbito da associação coletiva se valorizasse as categorias de predominância feminina, tirando-as da base da grelha salarial para o nível que fosse mais ajustado à realidade e ao valor do trabalho que estas mulheres empenhavam, mas perante uma dificuldade que tivemos a FESET teve em negociar um acordo com a ATP a ATP a partir do momento em que a figura da caducidade surgiu começou a não aceitar negociar o contrato com a FESET e isto acabaria por caducar em 2015 e impedindo que algum avanço ou algum trabalho tivesse sido feito para alterar aquilo que era a realidade. Em 2011 com um resultado diferente realizamos o trabalho em parceria com a PICAPS para o setor do calçado. Aqui verificamos exatamente a mesma situação verificamos que as categorias de predominância feminina da área da produção estavam todas posicionadas nos níveis salariais inferiores quando comparado os salários entre homens e mulheres mesmo quando ocupam a mesma categoria os homens saiam sempre beneficiados e obviamente que isto mais uma vez apontava para uma clara desvalorização das categorias que eram de predominância feminina. Ao contrário do que aconteceu com o contrato da ATP foi possível passado ao longo de 3 anos negociar estas alterações com a PICAPS e em 2017 os resultados deste trabalho que foi desenvolvido em parceria o CAPICAPS realmente pôde ver resultados e conseguimos alterar o contrato de forma a valorizar as categorias profissionais que eram de predominância feminina. Na altura isto acabou por ser notícia em vários órgãos de comunicação social e também recebeu um prémio do prémio Manoel Lopes atribuído pelo IFP na categoria das boas práticas em domínio de contratação coletiva pelos avanços e pela iniciativa de ter conseguido transpor um estudo relativamente à avaliação da igualdade e desigualdades no setor do calçado para a negociação coletiva setorial. Em 2012 fizemos um trabalho semelhante para o setor dos municípios em parceria com a Anil e a Hitler aqui estamos a falar de um setor de predominância masculino e achamos que realmente será difícil e aqui a mentalidade às vezes é um bocado difícil de alterar estamos em negociações desde 2015 com matéria negociar para implementar neste contrato e até hoje ainda não conseguimos implementar e eliminar essas situações de discriminação que foram identificadas pelo estudo dos benefícios. Mais recentemente em 2023 concluímos dois trabalhos um com o setor do vestuário e outro com o setor dos cortumes e aqui também obviamente em parceria com as associações patronais com as respeito das associações patronais mas aqui alargamos ainda mais o âmbito e incluímos também uma parceria com a nossa Federação Congénero norueguesa e a Federação Sindical Europeia no sentido de trazer toda a sua experiência no desenvolvimento de políticas e de negociação coletiva em matéria de igualdade de género para estes trabalhos. Nós aqui tivemos o trabalho aqui foi muito complexo porque estamos a falar no caso do vestuário estamos a falar de um contrato que para a área da produção contempla a volta de 80 categorias profissionais algo que hoje está completamente desajustado da realidade das empresas e daquilo que é o conteúdo funcional e das tarefas que as trabalhadoras desempenham nas empresas hoje em dia quando se pede que as empresas pedem que as trabalhadoras tenham cada vez mais um perfil polivalente e que se adaptem facilmente de uma máquina para a outra não faz sentido que realmente se mantenha um contrato ou uma grelha salarial com tantas categorias profissionais. Nós verificamos também aqui que há uma situação de segregação horizontal ou seja este é um setor de predominância feminina 86% dos trabalhadores desta indústria são mulheres e que têm as suas remunerações muito próximas do salário mínimo nacional. Nós temos tido uma grande dificuldade e agora isto é outro desafio para a negociação coletiva salarial que é e obviamente que aqui ainda não tivemos tempo para nos sentar à mesa com as associações patronais para implementar os resultados deste trabalho mas há aqui uma dificuldade crescida que é este é um setor que tem os seus salários muito próximos do salário mínimo nacional e cada ano que o salário mínimo nacional aumenta as diferenças entre as categorias as diferenças salariales entre as categorias são engolidas ou seja a maior parte das categorias profissionais ficam todas tabuladas pelo salário mínimo nacional ou seja é difícil valorizar se não houver aqui uma alteração neste paradigma de valorizar mais de trabalho e ter a dar-lhe essa correspondência ao nível da remuneração outra coisa importante que falta na valorização do trabalho das mulheres nestas indústrias fala-se muito na questão das competências das responsabilidades mas estamos a falar de setores de atividade que exigem um grande esforço por parte destas mulheres são a falar de uma atividade com muito trabalho monótono e repetitivo e que provoca um desgaste físico muito grande nestas trabalhadoras a maior parte delas não conseguem levar uma vida profissional até ao fim ou seja normalmente volta-se 50 anos começam a surgir problemas de saúde que as impedem de continuar a trabalhar e acho que isto é um fator que não está a ser devidamente valorizado este desgaste que estas mulheres têm na execução destas tarefas e no desenvolvimento do trabalho que têm nesta indústria relativamente ao setor dos curtumos também ser muito sucinto aqui a diferença salarial não é tão acentuada como vimos ali atrás não é tão acentuada como o setor do vestuário mas realmente o estudo foi importante porque percebemos numa situação particular que estava a acontecer que é o contrato prevê na base da grelha um conjunto de categorias profissionais para quem vai iniciar a carreira dentro destes setores de atividade e aquilo percebemos é que as mulheres estão a ser posicionadas nestas categorias que estão na base da grelha salarial enquanto que os homens que entram nesta indústria para começar a sua carreira estão a ser colocados num nível superior e não na base como está a acontecer com as mulheres ou seja é uma situação que foi identificada e só foi possível identificar e foi possível devido a este trabalho que foi realizado e esperamos agora ao longo de 2023 está a terminar neste momento o processo negocial não está a decorrer mas estamos a contar que em 2024 conseguimos juntamente com as associações patronais à mesa da negociação ultrapassar estas situações que foram identificadas gostaria de agradecer a vossa atenção foi desculpa essa fase final foi sim um bocado a correr mas o tempo estava a urgir obrigado mais uma vez eu também gostaria de começar por agradecer o convite da pessoa do Hermes Costa mas também da Rosa Monteiro para esta esta oportunidade de partilhar convosco algumas alguns resultados de trabalhos recentes que temos desenvolvido no Centro de Estudos Sociais gostaria de facto de agradecer enfim e dar os parabéns à Feuque também a minha casa e passar rapidamente então a esta aquilo que preparei para partilhar convosco hoje vocês têm ali um símbolo do Engender que de facto como foi referido na introdução é um projeto que neste momento está a decorrer no Centro de Estudos Sociais e que procura exatamente perceber até que ponto é que as questões de género estão presentes no Ensino Superior pensando em todo o tipo de instituições de Ensino Superior universitário politécnico privado público etc porque realmente nos preocupa que a formação do Ensino Superior não esteja a incorporar e nós já temos dados neste momento que mostram que não há incorporação integração destas questões nem quanto há sete programas de Ensino Superior de Pós-Graduação especificamente nesta área de estudos mas o que mais nos aflige também é o facto de as questões de género não estarem integradas em todas as outras áreas de Ensino mas eu resolvi realmente ligar esta questão das tomei muito a sério o título do nosso painel discriminações desigualdades e violências e resolvi partilhar convosco resultados de um trabalho que nós fizemos recentemente sobre as questões do impacto da pandemia sobre o trabalho académico o trabalho académico enfim as instituições académicas são supostamente geridas por um único critério que é o da meritocracia certo portanto irracionalidades desigualdades discriminações não são supostas ocorrer no seu no seu seio mas exatamente com a pandemia nós resolvemos submeter à EFCT esta proposta de fazer um projeto sobre pandemia e academia em casa sobre estudo sobre as mudanças do sistema científico e do ensino superior exatamente para perceber até que ponto é que os confinamentos e tudo o que acontecia tinha impacto e sobretudo com a introdução do ensino à distância que é que isso representava para para os homens e para as mulheres e portanto fizemos um estudo com os resultados aqui vos vou apresentar muito brevemente só sobre um tópico que é exatamente o das violências bom isto tem aqui neste slide a composição da equipa que trabalhou nesse projeto a minha colega Cristina Vieira da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação de Coimbra a Mónica Lopes que é investigadora do SES e depois tivemos alguns colaboradores externos que estão aí também mencionados então na minha apresentação vou fazer algum enquadramento em termos de como é que as relações sociais de género na verdade estruturam as organizações de trabalho como é que nós podemos ver alguma dessa influência ao nível da academia portanto das instituições de ensino superior do sistema universitário científico e também depois o que é que se entende aqui por micro 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 agressões são a modalidade de violência no trabalho que eu gostaria aqui de mencionar uma das questões que gostaria também de sublinhar aqui à parte daquilo que eu vou apresentar mas neste estudo também verificámos que o confinamento trouxe ou melhor o ensino à distância trouxe muitas desigualdades entre as mulheres e os homens em trabalho académico não apenas relativamente ao impacto daquilo que eles fazem em casa portanto o seu trabalho doméstico mas também detectámos um forte desigualdade naquilo que chamamos o trabalho doméstico académico em que as mulheres são muito mais vistas para fazer atendimentos a estudantes e para inclusive trabalhar e cuidar da instituição em geral em postos de gestão com pouca visibilidade enfim a direção é sempre um homem mas depois os subdiretores e as subdiretoras temos uma grande presença de mulheres ou temos nas coordenações de enfim todos nós nos queixamos é da burocracia que estes postos acarretam e que pouco que só atrasam na carreira e pouco contribuem para ela bom este trabalho doméstico académico também se mostrou ainda mais agravado exatamente durante durante o período da pandemia exatamente porque as mulheres se mostraram mais sensíveis por exemplo às dificuldades que os estudantes atravessavam portanto dedicaram mais tempo ao seu apoio etc bom as organizações estruturadas por relações sociais de sexo eu queria só aqui lembrar muito brevemente o esquema analítico que a John Acker nos trouxe nos proporcionou desde os princípios dos anos 90 através de sua teorização em torno desta pergunta como é que as relações sociais de género têm impacto e estruturam moldam as relações desenvolvidas no âmbito das organizações de trabalho e sobrinhar exatamente as quatro dimensões no fundo que ela identifica como o simbólico o normativo a cultura organizacional e o interativo e realmente a proposta que trago aqui a termos das microagressões de fato situa muito ao nível do interativo ao nível da cultura organizacional ou seja no interativo por exemplo ia buscar aqui uma outra autora que tem contributos interessantes que é S.A.R. de S.A. Brightway que mostra que enfim tem mostrado como a interação entre mulheres e homens no local de trabalho é frequentemente desigual porque tendencialmente as mulheres ocupam postos de trabalho menos qualificados menos lugares de gestão etc e portanto o diálogo é sempre atravessado por esta assimetria e assume frequentemente o que ela diz ser as mulheres frequentemente ocupam o lugar do sujeito que apoia o discurso do outro do interlocutor apoia vai pontuando etc mas não propriamente ocupa ou é o centro digamos da abordagem estava aqui a lembrar porque se calhar já estou a coisa mas estava aqui não resisto a lembrar-me de um teste que existe para avaliar por exemplo o lugar que uma figura uma personagem feminina ocupa por exemplo numa trama narrativa por exemplo num filme e então o teste pode consistir no seguinte se as falas dessa personagem puderem ser substituídas por uma pessoa muda mas melhor por um candeeiro de pé então quero dizer que de facto essa figura está ali apenas a fazer figura de corpo presente e não é relevante para aquilo para a dinâmica que está a ser desenvolvida de facto as estruturas e processos baseadas em lógicas de género de facto não são neutros nelas as vantagens e desvantagens o controle a exploração a ação emoção etc são modeladas através da distinção entre homens e mulheres entre masculino e feminino e as relações sociais de género de classe e de raça formatam-se mutuamente de acordo com uma perspectiva interseccional em regimes de desigualdade regimes de desigualdade foi no fundo o conceito que a Joan Ecker mais tarde veio a formular na academia eu fui buscar aqui o trabalho do Pierre Bourdieu sobre o homo académicos em que ele realmente diz-se que as relações na academia são pautadas por estas diferentes dimensões do capital académico o capital científico o capital intelectual ora bem as desigualdades de facto na academia traduzem-se a disparidades sistemáticas de poder e controle sobre decisões recursos resultados e oportunidades na academia as mulheres são discriminadas na revisão de artigos por pares há uma história recente interessante de uma autora trans que passou a ver os seus textos recusados a partir do momento em que assumiu a sua identidade trans quando era homem de facto os seus trabalhos eram muito bem recebidos nas candidaturas a bolsas nas classificações discriminatórias por parte de estudantes nos inquéritos pedagógicos isto é para vocês em particular tenham em atenção que de facto isto é uma regularidade estatística as docentes são pior classificadas nos inquéritos pedagógicos do que os docentes no menor número de situações feitas ao seu trabalho na menor representação em conselhos editoriais e nos convites com conferencistas etc por fim também são mais vítimas de assédio sexual no local de trabalho de racismo homofobia e idadismo portanto a discriminação em função da idade nós usámos mobilizámos para esse estudo o conceito de cidadania académica com viés de chebro que também comporta três dimensões a dimensão de estatuto ou seja o acesso a pertença o reconhecimento ou seja o reconhecimento que se traduz por exemplo na distribuição de serviço docente por exemplo quais são as a alocação em função dos vários ciclos de estudos das várias áreas etc e também o de pertença e foi aqui que pegámos em particular a pertença ou seja aquilo que dá a sensação de pertença a uma instituição aquilo que faz com que a gente se identifique e que tem a ver obviamente com outras formas de reconhecimento que não apenas o de mas também de trabalho que é atribuído bom eu não vou detalhar muito esta parte só dizer que isto se baseia num inquérito feito online que validámos 1750 respostas de docentes investigadoras docentes mulheres e homens e investigadores e investigadoras todos do ensino superior quer do ensino universitário quer do ensino politécnico e fizemos também entrevistas focus group etc ora bem o que é que nós procurámos e aquilo que vou aqui apresentar em particular a violência no trabalho de facto e a violência de género não se traduz apenas naquelas fórmulas modalidades que nós estamos habituadas a falar e a reconhecer como o assédio moral o assédio sexual o contínuo portanto a violência no local de trabalho são um contínuo vão das formas mais simples mais subtis até enfim aquelas que são realmente agressões violentas portanto aqui estamos no domínio do fundo das identidades estamos no domínio daquilo que podemos chamar o contexto do sexismo ambivalente de algum modo este conceito de microagressões foi desenvolvido pelo PIRS a partir de 1969 e foi aplicado primeiramente às questões de racismo ou seja a partir do momento em que fórmulas abertas de racismo passaram a ser objeto de crítica e de negação social ou mesmo até de sanção passaram-se para fórmulas mais subtis digamos assim que continuam no fundo a veicular ideias racistas e no sexismo acontece a mesma coisa portanto a partir do momento em que há leis para a igualdade e a não discriminação as fórmulas as fórmulas mais óbvias mais claras mais evidentes do sexismo também são sancionadas e criticadas e objeto de rejeição social portanto passamos para aquilo que nós podemos chamar então as microagressões que são formas subtis de desempoderamento assédio e discriminação contra mulheres e outros grupos marginalizados perpetuadas através de elementos informais como sejam coligações influência negação mexericos alianças sarcasmo linguagem rumores enfim tudo aquilo que passa um pouco de baixo do pano mas pode também passar às claras quando se diz ah eu detesto trabalhar com mulheres parece ser uma ideia bastante comum generalizada e que reúne muito consenso ora as pessoas as mulheres que ouvem isto não é podem reclamar mas neste caso a vítima é colocada numa posição em que ah estás overreacting isto não é contigo bem se costuma dizer às pessoas de cor com quem se interage as pessoas de cor são todas isto mas tu não tu és és diferente portanto as vítimas são colocadas nesta posição estão overreacting são ai credo que sensível não se pode brincar não se pode dizer nada bom então essas injúrias verbais comportamentais e ambientais breves e banais do cotidiano intencionais ou não que veiculam ofensas e insultos hostis depreciativos ou negativos em termos de raça género e orientação sexual etc à pessoa ou grupo visado devo dizer que o que caracteriza também estas microagressões é que frequentemente elas são inconscientes não é são digamos o viés inconsciente que está a determinar no fundo a interação bom mas tal como as estudos têm mostrado que tal como as fórmulas de modalidades mais agressivas e mais violentas também elas produzem um impacto extremamente negativo nas pessoas que são alvo destas microagressões produzem medo stress danos emocionais podendo constranger ou intimidar a vítima minar a sua credibilidade e expor a sua vulnerabilidade bem no estudo que nós fizemos nós bom aqui vou passar só chamar aqui a atenção na literatura encontramos estes três tipos de microagressões o microtaco o microinsult e a microinvalidação nós usamos mais esta microinvalidação que seja que no fundo se traduz numa minorização que às vezes tem apenas como sintoma o ignorar o trabalho da pessoa o desvalorizar aquilo que ela é feita aquela faixa portanto usamos o conceito da Lisa Russo que fala dos não-evento ou dos não-acontecimentos que impactam na forma como as identidades académicas e de género as carreiras as culturas as organizações e a produção de conhecimento são construídas ou portanto nas interações diárias na vida académica portanto nós usamos estes não-eventos perguntamos às pessoas se durante a pandemia elas tinham observado como reação aos seu trabalho o silêncio a exclusão o sentirem-se ignoradas ou contornadas se sentiram que recebiam apoio relutante falta de validação invisibilidade o sentirem que não recebiam crédito ou citações não serem ouvidas e não serem convidadas para conferencistas e os resultados foram estes como vocês veem desculpem o inglês mas isto foi retirado de um artigo que acabámos de publicar com base nestes dados e vemos o que a barra mais escura é diz respeito aos homens que foram inquiridos e a cinzenta mais clara às mulheres como veem a cinzenta mais clara é sempre mais comprida do que a mais escura com exceção exatamente das no fundo as mais positivas que encontramos que é a receber citações e a receber convites para que não despicam eu tinha aqui alguns um dos elementos dos inquéritos que nós usámos que foram mais interessantes foram o que as pessoas escreveram nas perguntas abertas em cada questão nós pediamos às pessoas para escreverem acrescentarem alguma coisa e realmente temos vários exemplos eu não vou ter tempo já para ler tudo isto porque já me estão aqui a chamar a atenção mas há colegas por exemplo que dizem a minorização é que uma pessoa é votada há mais de três décadas muito embora seja a única doutorada e agregada numa determinada área não ocupe qualquer cargo a qualquer nível já nem sequer é sentido isto é o pão nosso de cada dia nunca espero nada não me surpreende que não haja grandes manifestações de louvor não me satisfaz é normal em Portugal para já estou livre das sensações de competição e de inveja por parte dos colegas o que considero ótimo isto era relativamente ao confinamento e ao trabalho virtual não é portanto longe das invejas etc portanto em conclusão as experiências de microagressões no meio académico não se distribuem uniformemente foram os dados que eu não encontrei aqui por todas as mulheres o que indica a presença de fatores transversais como a idade o estado civil e a familiar e a antiguidade que moldam e podem agravar as desigualdades vividas pelas mulheres de dizer que enfim nos vários testes estatísticos que fizemos as mulheres solteiras em início de carreira mas com responsabilidades de cuidado a pessoas com necessidades especiais foram aquelas que mais sentimentos negativos e microagressões reportaram estas experiências prejudicam a capacidade das mulheres para desenvolverem um forte sentimento de pertença à sua comunidade científica e obterem reconhecimento de colegas e alcançar uma cidadania académica plena as percepções femininas das microagressões ativam autoesquemas negativos que por sua vez influenciam os processos e resultados subsequentes não se esqueçam a violência nos locais de trabalho é um contínuo que começa das formas mais subtis e mais aparentemente inócuas até de facto enfim aquelas que estamos habituados a tratar do acervo sexual moral etc obrigada e aí Obrigada.